Márcia Messias, aplaudo! Nosso, nosso jurado! É jurado, na verdade, jurado de morte. Ela é da Vila Ema. Ela é a aposentadora do Enemaru. Vamos receber a maravilhosa Mari Marlene! Cada vez que eu sou legal, olha isso! Mari Marlene, que vai dublar a Oliver Balito, no próximo filme. Maravilhosa, chiquérrima. Vamos receber elas, que tem um diário que dá o que falar. Ela é mais dado que fala. Vamos receber a Bruna Sufichia! Nossa! Eu vou ativar rapidamente. Boa noite! Tudo bem, Natasha Messias? Como está a vida? Está uma bosta. Ficar daqui, o jurado está piorando. Eu vou com a velha e uma ponta aqui, meu lado. É! Fica difícil trabalhar com o juízo, viu, Ronald? Bem difícil. E essa outra fica um lá no Lava Jato. É, e eu peguei lá na Freganeca, do lado do espetáculo, tá vendo? Eu não sei saber. Toda vez ele está 21 a 1. Que chama-se Estúdio 3. Imagina quando chegar... Canal 3. Imagina quando chegar no 24. Se no 3 já está uma confusão, imagina no 24. Toda sexta, 21 horas, Canal 3. Com dois grandes monstros sagrados da noite. Eu persisti lá, fui convidado para fazer. Não pagaram nada. Mas eu fui. Estava lá. É muito legal. Fica no barulhado. É isso? Toda sexta, entrei em você. Pronto. Assim que lhe. Tudo bem, querida? Como vai? Mais uma lei. Boa noite, Raul Childa. Eu estou muito emocionada de estar aqui no seu programa. Apesar do mal humor do meu lado. Mas eu estou muito feliz porque o Brasil precisa de você. Muito obrigada, amor. Eu sou considerada vencedora. Não, mas tudo bem. Vamos receber então você que está dando o que falar na internet. Que diário é esse, Bruno? Então eu queria só dizer para os seus espectadores que como fez muito sucesso o meu primeiro livro. Sim. Eu estou voltando a fazer programa para poder escrever o segundo livro. Tá certo. Tá certo. Se eu quiser só ligar meu telefone 7276-5477, 24 horas a domicílio, anal, oral. O que? Tudo. Tudo. Homem, mulher, travesti. Qualquer coisa que se mova. Não, qualquer coisa a gente faz porque eu preciso de dinheiro para a domicílio. Eu tenho dois bundles precisando para usar. Tá ótimo. A gente está trabalhando com o fundo. Eu tenho um moema, tá? Vamos. Toda puta tem um flecha de moema. Eu tenho que ir rápido. Isso mesmo. Vamos receber o nosso primeiro calor da noite. Nem vou falar o nome porque ela é novidade para nós todos. Que entre o primeiro calor da noite. Aplausos. Aplausos. É uma animadora. Olha isso. Salve simpatia. Tudo bem? Aplausos. Nossa, que voz agradável você tem. Tô tentando. Ah, que ótimo. O que você faz para ter essa voz tão brutal assim? O que você faz para ter uma voz? Eu faço fisioterapia. É mesmo? Nas foras locais? Sim. Por que você faz fisioterapia? Um músculo que punta. Eu faço fisioterapia. Vai retirar e vai... 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 E você prende a respiração para me encantar, né? Não é? De onde você é, loira? Vamos escolher esse assunto? O objetivo de eleição me tá confusando o Brasil, hein? Por que você não gosta de falar do seu estado de origem? Meu estado, no momento, é um estado de decomposição. Você tem um nome, querido, artístico, já ou não? Tátia Právia. Oi! Coutinho do Inajá. Loiraça Belzebú. É você? Sim. Ah, Zô! Que ótimo. Onde eu acordo de manhã e eu assisto você, Buxa Queta? Sabia que você era tão ruim. Você sabe que... Minha luta é criança. A luta é queta mexida. Você quer ver? Eu tô vendo você toda bonita, viu? Você pode tomar uma coisa bonitinha, esse corpo? Eu? Mas não come, hein? E essa costela aqui? O que que você faz, seu varejeiro? Tirei 14. Arrasou! Que ótimo. Você não é bem quebrada, então. Ela não faz nem bem quebrada. Há, có. Isso não tem coisas! Vocês não perguntam isso? É você que juntou o filme que vai julgar a cena a pouco. E você é julgada por isso? Há, foi pobre, né? Essa menina que matou os três? Há, há. Pitcop. Pitcop. Eu sou velho, eu tô conhecendo ela quando andando Aiya, Piram雷. Aquilo é uma pessoa? É uma pessoa, é. E aquela simpatia que tá falando, ah, supor, respeitar o júri E aquela pessoa simpática ali olhando pra mim Tá bom, vamos lá então soltar um monte de pessoal, né? Aí eu pego, tipo, a galera arrasou, tá um pouco Maestro, por favor, introduz devagar pra não machucar, vamos lá Eu sou, eu sou, eu sou de Porto Alegre Não sou em Nolte, eu nunca vi um cadrimete Eu sou, eu sou, eu sou de Porto Alegre Não sou da Bradaqueche, pra puxar com o Gilgarrete O meu pai é alemão, minha mãe é norueza Tudo tem que ser dotado, é o que importa é ter nobreza Me dão lá na Mona Lisa, pra sentir o minha beleza Mas a cheia é que limita, é o que importa é ter nobreza Eu sou, eu sou, eu sou de Porto Alegre Não sou em Nolte, eu nunca vi um cadrimete Eu sou, eu sou, eu sou de Porto Alegre Não sou da Bradaque, pra puxar com o Gilgarrete Eu sou, 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 eu sou Filhava em milhão, hoje é filho tão feliz, você pega no testão, eu na vida sem parir, e você vai dar boão. Eu sou, eu sou, eu sou de porquereque, eu nunca te vou dar no cheque. Eu sou, eu sou, eu sou de porquereque, eu sou da galera, é peste de caputado que já leve. Três eently, nos vemos que é kümbra, é peste de caputado que já leve sua vida. Nada! Você sabe que ele era um clove no seu pé? Eu vi esse dedinho todo aberto e pisar em cactos. Porque lá no sul tem muito cactos. Tem calongo. Tem tudo isso no sul. No sul da Paraíba tem tudo isso. Ouropeia é um continente novo, não é? Ouropeia! Ouropeia! Desculpa! Quem nasce na Europa é Ouroorque. Ouropeia!